Fala aí, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Júnior aqui. Bora hoje pra mais um vídeo super simples e descomplicado. Aqui nesse canal, onde todo mundo já sabe, não é mesmo? Nós falamos tudo sobre o mundo da tecnologia. E eu tenho certeza que você já esteve por aí, navegando pelos vídeos na internet, e de repente viu uma pessoa com um computador, onde a área de trabalho dele ficava se movimentando, como se fosse um vídeo ali no fundo mesmo. Aí você se perguntou, meu, que bruxaria que é essa? Pois é, galera! Hoje eu vou ensinar a vocês como colocar um wallpaper ou papel de parede animado. Esses que ficam se mexendo aí no fundo da sua área de trabalho. Mas aí, tipo, eu me pergunto, qual que é a vantagem disso? Galera, a resposta é muito simples. Existem tantas opções disponíveis, onde muitas delas vai te proporcionar um conforto visual, ou até mesmo espiritual, que traz um efeito de calma e tranquilidade pro seu dia a dia. Seja o que quer que você esteja fazendo com o seu computador. Pode ser no trabalho, na sua casa, aí no seu tempo livre mesmo. Enfim, tudo pode ser transformado em um momento mais relaxante e muito interativo também com os wallpapers animados. E nós podemos fazer tudo isso utilizando um programa que chama Wallpaper Engine. Ele é muito completo e tem funcionalidades que nenhum outro software do gênero possui. E esse software é um excelente investimento e vai fazer você se apaixonar pelos momentos na frente do seu computador. E galera, esse vídeo aqui foi sugerido pelo meu amigo Capanga. Fábio, um grande abraço pra você. Obrigado pela sugestão. Esse vídeo eu estou fazendo com carinho. Um grande abraço, Capanga. Ah, galera, Capanga é o nick dele, beleza? E o que nós vamos ver aqui nesse vídeo? Eu vou mostrar onde vocês acham esse programa pra baixar, como que faz pra configurá-lo, porque é muito importante configurar ele certinho, tá? Eu vou explicar o porquê, onde e como vocês pesquisam os wallpapers de acordo com o seu gosto e dicas de como deixar esse programa bem leve pra ele não impactar na performance do seu computador ou notebook. Ah, galera, e se vocês tiveram alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu respondo 100% das perguntas de todos os amigos e amigas inscritos aqui no canal, beleza? Fique à vontade pra tirar sua dúvida também. Então é isso daí, galera. Bora lá pra vinheta e partiu pro vídeo. Bom, galera, então primeiramente eu vou mostrar pra vocês como que baixa o programa, beleza? A gente vem aqui no site da Steam. Já vou deixar o link aqui pra vocês diretamente. Aqui no procurar eu vou colocar wallpaper, aqui ó, wallpaper engine. Já vou deixar o link direto, tá bom? Pra vocês não terem que procurar. Assim que vocês baixarem, galera, você também precisa ter uma conta na Steam pra você acessar ele, beleza? Então você vem aqui, ó, iniciar sessão, clica aqui em cadastra-se, caso você nunca tenha tido uma conta da Steam, caso contrário, você aloga com a sua conta, beleza? Porque você precisa estar alogado. A gente já pode perceber, pessoal, que esse programa ele custa R$9,99, mas é os R$10 mais bem gasto que você vai ter na sua vida. Então acredite, compre esse aplicativo, ele vale muito a pena, tá? Eu já ouvi que tem alguns modelos que não são gratuitos, mas eles têm muitas limitações na sua funcionalidade e também não tem opções de você reduzir o impacto na performance do processador, porque eles impactam. Então esse daqui é muito otimizado, por isso que eu recomendo esse, beleza? E fala sério, né, galera? R$10 é bem baratinho, dá aí pra gente investir com certeza. Ah, e sabe o que é legal também, pessoal? Você comprando um programa, se você tiver dois, três ou mais computadores, se você logar sua conta Steam, você pode colocar em todos eles. Ou seja, você compra só uma vez, mas pode logar em várias máquinas que estejam com o seu usuário na Steam. No meu caso aqui, eu já comprei ele, já baixei, ele tem um total de 234 MB, não é muito grande também. Beleza, depois que você baixou ele, galera, vou clicar aqui em iniciar, já vai abrir o aplicativo, ok? Mas isso eu só vou fazer a primeira vez, não preciso fazer mais depois, porque ele vai iniciar automaticamente com o Windows, então não se preocupe. Primeira vez que você vai entrar, nessas opções, você deixa marcado Iniciar Wallpaper Engine. Aí eu vou colocar aqui Usar Sempre essa opção, pra não ficar perguntando de novo se eu precisar entrar nele. Aí depois eu cliquei em Jogar ali e já acessou o aplicativo. Quando eu cliquei pra jogar, que na verdade é pra abrir o aplicativo, ele já deixou na configuração que eu tinha deixado antes de gravar. Então eu tinha deixado esse Wallpaper aqui, olha que bonito, né? Eu gostei bastante dele. E olha, pessoal, aqui, ó, do lado direito, perto do horário, ó o íconezinho dele ali, ó, Wallpaper Engine. Vou dar um duplo clique, aí prontinho, ele já tá aberto aqui na tela pra mim. Então antes de mais nada, eu vou ensinar vocês como configurar pra deixar ele bem leve e não impactar na performance do seu computador ou notch aí, beleza? Então você vem aqui, ó, em configurações. Aqui nessa tela, essa parte de cima aqui é muito importante, ó, olha só. Quando eu tiver outro aplicativo focado, por exemplo aqui, ó, aqui tem um aplicativo, né, que é o próprio Wallpaper Engine. Ele não tá maximizado, ele tá com a tela menor, né, mas ele tá focado. Quando tiver um aplicativo ou uma janela aí focado, eu quero que ele continue executando. Você pode colocar pra ele pausar, aí ele vai parar de funcionar o aplicativo. Aí o vídeo vai ficar pausado, ou seja, vai parar de impactar a performance do CPU. Mas eu gosto de deixar continuar executando, ó, quando outro aplicativo estiver maximizado. Você coloca pausar. Eu coloquei pausar por monitor, porque eu uso dois monitores. Mas você pode colocar pausar todos, beleza? Ou por monitor vai ser a mesma coisa. Ó, quando outro aplicativo estiver em tela cheia, pausar também. Um exemplo, quando você estiver num jogo, quando você abrir ele, o Wallpaper Engine vai pausar a reprodução. Ou seja, vai deixar a performance do seu processador, dos demais componentes, só pra aquela atividade que você tá fazendo. O papel de parede mesmo não vai gastar nada a performance, beleza? Então isso é muito importante. Quando, por exemplo, a tela estiver suspensa, ou você estiver num notebook na bateria, eu coloquei pra parar. Pra evitar de gastar a bateria e ela durar por mais tempo, né? Mas você pode deixar continuando se você quiser. E aqui, pessoal, na parte da qualidade é a mais importante. A qualidade eu deixo no baixo. O antes ser rilhado, o pós-processamento, eu deixo tudo desligado. Nenhum, desativado. A resolução de textura no automático. E o QPS, que é como se fosse os frames por segundo, eu deixo no 30. No 60, ele vai impactar mais a performance. E abaixo de 30 não fica tão legal. 30 fica ideal. Aqui agora, galera, na aba geral, aqui iniciar com Windows, ó, o meu já tá verdinho, que ele já tá aqui pra iniciar. Se não tiver, você pode clicar aí pra todas as vezes que você ligar o computador, ele já iniciar o wallpaper engine automaticamente. Lembrando que todo programa dentro da Steam, a Steam também tem que ser iniciada. Então a Steam também tem que estar pra iniciar automaticamente quando você ligar o seu computador, beleza? Beleza? Alguns wallpapers têm sons. E eu não gosto que fica com sons. Então eu venho aqui na parte de áudio. E aqui na saída de som, ó, eu deixo desabilitado, beleza? Dessa forma, se você pegar um wallpaper que tenha sons ou músicas, ele não vai sair som nenhum. Aí fica à vontade. Aí é mais critério de cada um mesmo. Então beleza, galera. Já configuramos pra ele não impactar aí na performance do seu computador. Então bora lá, galera. Aqui na aba aqui, ó, de cima, descobrir, aqui nós vemos vários tipos de wallpapers, ó. Os mais, vamos dizer assim, populares. Então tem aqui, ó, papéis de paredes novos e aprovados. Eles foram certificados por pessoas que são wallpapers de boa qualidade, que não têm imagens proibidas. Então isso daqui é importante de saber, tá? Papéis de paredes recomendados de outono, criadores de papéis de paredes em destaque. Porque você pode criar o seu papel de paredes também. É muito legal, não é? A comunidade só vai aumentando aqui nesse app. Por isso que eu falei, galera, que esses R$10,00 valem a pena. Esse app aqui é muito diferenciado. Aqui tem papéis de paredes para telefone, que você também pode usar no seu smartphone. Coleções em destaque. Os populares com a tag de desenho, ou seja, tudo relacionado a desenhos. Verão, neon, enfim, pessoal. Aqui na aba descobrir, você vai ver aí os melhores wallpapers animados, de acordo com suas categorias. E aqui é assim, ó. Quando você clicar nessa setinha pra frente, tem um monte, pessoal. Ou você clica no ver mais, que ele já aparece aqui bem maior e fica mais fácil de ver. Então aqui tem coisa pra caramba pra você gastar um belo de um tempo pra achar aquele papel de parede ideal. Vou clicar aqui em voltar. Aqui, galera, na aba oficina, você vai clicar aqui depois em filtrar resultado. Aqui você pode fazer uma pesquisa um pouco mais profunda. Por exemplo, eu posso colocar que só exibam wallpapers aprovados, ou compatível com celular, se eu quiser usar nele. Sensível a áudio, são os wallpapers que tem música customizável, que você pode mexer na hora, mexer em alguma outra coisinha. Isso é muito legal. Além de tudo, eles são customizáveis. Aqui você pode ver por tipo, aqui é só uma cena, aqui é um vídeo. Uma cena é assim, fica uma imagem congelada, algumas coisas mexendo, por exemplo, um personagem andando, né? Ou você pode pegar só um vídeo mesmo, ou seja, tem mais movimento. Nossa, galera, isso aqui é muito legal. Tem muita opção. Você pode escolher até pela resolução do seu monitor, pra deixar a maior qualidade disponível, se assim você quiser. Muito bacana também. E aqui pelos marcadores, né? Se é de animal, por exemplo, quando eu colocar animal, só vão aparecer opções aqui relacionadas a animal, ó. E aqui, pessoal, olha só, só no animal, tem 330 páginas igual essa daqui, ó. É muita coisa. Eu tô falando aqui, você gasta um belo de um tempo pra escolher o wallpaper que você mais gosta. Galera que gosta de games também, ó, tem na parte de jogo. Olha aqui, galera, mais de mil páginas. Então assim, é coisa pra caramba. E com certeza vai ter o seu jogo favorito. E se você não quiser ver por categoria nenhuma, eu venho aqui no buscar. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um jogo que eu gosto muito, The Witcher. Aqui, ó, The Witcher. Vamos ver aqui, ó. Então olha só, galera, tem um monte de wallpaper relacionado a The Witcher. Esse aqui, por exemplo, vamos clicar nele, ó. Alguns wallpapers aqui dão um preview de como que vai ser. Mas nesse caso aqui, vou mostrar como é que funciona. Eu selecionei ele e aqui do lado eu vou clicar em inscrever-se. Quando eu clico em inscrever-se, ele vai fazer o download do wallpaper, ó. Aqui ele tá falando que tem 231 mega. Ou seja, tem wallpaper de mais de 2 gigas. Depende da complexidade da imagem e da quantidade, né? A duração daquela imagem. Na hora que eu cliquei, pronto, ó. Você viu só, galera? O wallpaper já está aqui. Já está funcionando aqui. Exatamente igual é a tela inicial do jogo lá. Pra quem jogou sabe o que eu tô falando. Então é muito legal, pessoal. Vou deixar mais estreito aqui o programa. Pra gente ver aqui algumas coisas que você pode personalizar. Por exemplo, pessoal, ó. Você pode personalizar, ó, esse que no caso tem áudio, mas tá desligado. Que eu tirei a taxa de reprodução. Deixar mais rápido ou mais devagar. Ele fica bem lento, tá vendo? Vou colocar aqui, por exemplo, ó. 60 fps, ó. Fica um pouco mais natural, não é mesmo? Você pode colocar o tipo. Se é preencher, cobrir, esticar. Dependendo do tamanho do seu monitor. Às vezes precisa, né? Alguns você pode aumentar o brilho, o contraste. Galera, muito legal. Aqui você pode fazer uma personalização muito da hora. E se você mexeu alguma coisa errada, clica em restaurar. Depois, ok. Ele volta pro wallpaper original, beleza? E aqui, pessoal, quando você gostar de um wallpaper, o que você faz? Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Clica no coraçãozinho. Na hora que ele ficar selecionado, você vem na aba instalados. E aqui tem todos os wallpapers que você gostou. E alguns que já vêm pré-instalados também com o programa, beleza? Por exemplo, olha esse daqui que legal, ó. Ó, pessoal, esse daqui é do Delorean lá do De Volta para o Futuro, né? Mas essa aqui é a versão do carro original. Muito bonito. Esse daqui, pessoal, é como se fosse uma janela aí chovendo. E esse tem interação com o mouse, ó. Conforme eu mexo o mouse, ele mexe a tela também. Você viu que legal? Então, pra onde eu vou movimentar o mouse, ó, ele faz o sentido contrário. Se eu mexer pra esquerda, ele vai pra direita e assim vai. Então, muito bacana, não é? A interação de alguns wallpapers. Tem alguns wallpapers, são até jogos, ó. Se eu clicar com o mouse em cima do bonequinho, ó, ele pula. Aí eu posso pegar as moedinhas lá, ó. Então, assim, olha isso aqui, galera. É muita coisa mesmo. É claro que você vai gastar um tempo do caramba. E eu mexo o bonequinho também, ó. Se eu vim mais pra frente ou mais pra trás, ó, faço o bonequinho adiantar ou andar pra trás. Então, é muito legal, galera. Tem muita opção aqui. Esse daqui é muito legal também, como se fosse numa cidade futurística, né? E aparece lá uma televisão zona lá atrás, né? Com algumas propagandas. De repente, aparece um carro voador passando, ó. Como agora, por exemplo. Você viu que legal, pessoal? Então, as opções aqui são inúmeras, literalmente. Esse wallpaper aqui do astronauta na água é muito famoso, né? É uma imagem muito bonita de ver. Algumas imagens têm definição maior que as outras. Como que você vê isso? Aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó. 4K. E aqui embaixo aparece a resolução certinha, ó. Então, você pode puxar a resolução de acordo com o seu monitor. Ou seja, pra casar certinho, ficar uma imagem muito bonita. Às vezes, você vai ter um monitor com uma resolução muito bonita. Mas você pega um wallpaper com uma resolução baixa, a imagem vai ficar meio embaçada, né? Não vai ficar tão legal. Então, se atente a isso também. Ah, e quando você, às vezes, pegou um vídeo aqui no instalados, né? Não quer mais, não gostou do vídeo. Você clica com o botão direito em cima dele e depois vai em remover. Depois, ok. Aí, você pode remover aqui os wallpapers que você não gosta. Aqueles que vêm pré-instalado também, ó. E liberar espaço aí de armazenamento no seu computador ou not, não é mesmo? Você viu, galera? Tem muitas opções. Eu só passei algumas aqui. Não vou ver várias, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui, a sua criatividade pode voar longe. E pra galera aí que usam dois monitores? Se você clicar, por exemplo, aqui em monitores, ó. No meu caso, eu tô usando dois, ó. Num monitor tá esse wallpaper, nesse monitor tá o outro. Então, você pode combinar wallpapers diferente, o que é muito legal. E tem wallpapers próprio para dois monitores ou mais. Então, é muito legal. Ou você pode até colocar aqui que quando você muda um monitor, muda os dois automaticamente. Enfim, pra você aí que tem mais de um monitor, você não vai ficar de fora dessa, não. Você entendeu, galera? Porque esse app aqui vale apenas 10 reais. Ele é muito completo, muito personalizável. E você pode ajustar o impacto que ele vai gerar no seu computador. Pra ele não pesar. Pra ele ficar um aplicativo leve. E você puder desfrutar sempre aí de um wallpaper animado aí. Pra tá deixando a sua experiência de uso do PC aí cada vez mais legal. Pra gente mostrar, pessoal, a diferença do impacto, da performance rodando o wallpaper animado e sem ele. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vê, por exemplo, que nesse momento, minha CPU tá usando... Vamos colocar aí mais ou menos 26%. Lembrando que eu tô gravando a tela aqui pra vocês agora. Minha webcam 4K está funcionando. Meu microfone, por isso que tá usando isso do processador, tá, galera? Mas vamos ver a diferença com o em 100. Então, tá usando aqui, ó, 26%. Memória RAM, 8,7. E a placa de vídeo, no meu notebook, tem duas placas, né? Tá usando, vamos pôr aí, 17,73. Agora eu vou parar ele pra gente ver o que ele vai fazer no gráfico. Eu vou vir aqui, ó, no ícone do wallpaper engine e vou clicar em sair. Pronto, saiu. Voltou um wallpaper lá que não tem movimento, né? Parecido, inclusive, com aquele que estava. A performance, galera, baixou um pouquinho. Tava na casa dos seus 25%. Baixou aí pra 18%. Ou seja, 7% a menos de performance em média. Muito pouco pra você não usar ele, né? Eu acho muito interessante usar ele. Memória RAM não mudou praticamente nada. E na placa de vídeo, ó, ele tava usando mais a placa de vídeo onboard, né? Do meu processador. Deu uma queda. Ele tava mais ou menos 17, 18, né? Se não me engano. E agora está 5, 6. Ou seja, é uma performance muito pequenininha. É um impacto muito pequeno. Aí vai depender também do seu computador. Se o seu computador tiver já aí a performance no talo, sua máquina já não tá dando conta das coisas que você vai fazer, vai ser complicado você colocar um aplicativo a mais rodando aí, não é mesmo? Então daí, se você tiver um computador muito velhinho, talvez não seja lá muito bom você colocar esse tipo de programa. Deixa o seu wallpaper lá paradinho. Talvez é a melhor coisa aí pro seu computador. E aí, galera? O que nós podemos falar, então? Se eu recomendo ou não você comprar o aplicativo Wallpaper Engine. Galera, eu gostei demais. Foi os 10 reais mais bem gastos da minha vida. Eu confesso que eu fiquei um pouco receoso. Será que eu vou gastar 10zão num negócio desse? Mas valeu muito a pena. E se custasse até um pouco mais, eu compraria de qualquer jeito. Porque eu gosto muito do conforto visual que traz eu trabalhar no meu computador aqui com esse programa rodando no fundo. Ele vai deixar o seu ambiente muito mais saudável, interativo e estimulante. É como se o seu monitor se transformasse por uma janela pro mundo, onde você pode ver qualquer coisa por ele, mas estando aí sentado na frente do seu computador. Sua criatividade aqui, ela pode viajar longe, mas é claro que você tem que ter muito tempo pra procurar os wallpapers, porque tem centenas de milhares de opções diferentes. E procurar pelo wallpaper perfeito, galera, eu confesso, dá trabalho. Mas o dia que você acha, é o compensador. Eu gosto muito de usar o wallpaper engine, né? Esses papéis de parede animados. Eu só desligo ele quando eu vou, por exemplo, jogar um jogo que tenha uma exigência de performance muito grande do processador, da placa de vídeo. Aí eu quero deixar 100% da performance da minha máquina pra executar essa tarefa, ou esse jogo, enfim, qualquer coisa. Nesse caso, eu desligo. Mas fora isso, não. Eu deixo ligado. Mas também isso pode ser um pouco de besteira, porque ele não afeta praticamente quase que nada a performance. Se você tiver uma máquina boa, como esse notebook que eu estou usando, por exemplo, você não vai sentir diferença nenhuma mesmo. Ah, galera, e o legal é que se você não gostar dele, você pode pedir o seu dinheiro de volta na plataforma Steam. Só que verifique as regras, porque se você usar por um tempo, você não pode mais pedir de volta, beleza? Então verifique as regras lá antes, que você pode fazer um teste rapidinho lá na sua máquina. Se você não gostou, pede o seu dinheiro de volta. Beleza, galera? Então é isso daí. Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. E muito obrigado a você, você mesmo, que ficou assistindo aqui até o final. Eu sempre agradeço muito. Obrigado por você estar prestigiando o meu trabalho, porque eu faço isso tudo com muito carinho e com muita dedicação. E galera, não quer pedir demais, se vocês puderem curtir e seguir o canal, eu agradeço muito, porque isso me ajuda muito. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, até a próxima e falou!